O coração deles se oscureceu, o coração se oscureceu, e para entender isso irmãos, eu pensei em falar uma coisa para os irmãos da santa, imagina você, imagina eu vendar os seus olhos, te colocar dentro de um quarto, com os olhos completamente vendados, um quarto que você nunca esteve, e esse quarto tem várias portas, só uma porta sem a saída, na escuridão você vai ficar perdido, você não vai conseguir achar a porta, o que Paulo estava querendo dizer aqui é o seguinte, eles estão perdidos, o coração deles se oscureceu, é como se eles estivessem com os olhos vendados, perdidos sem saber para onde ir, porque rejeitaram Deus, o coração deles se obscureceu, e aqui eu preciso abrir um parênteses irmão, não existe luz fora de Deus, o que que em Salmo diz, lâmpada para os meus pés, e luz para meu caminho é o que, é a tua palavra, não existe luz fora de Deus, por isso o coração deles se obscureceu, e aí no versículo 22 do capítulo 1, o que eles achavam sem sabedoria que o diabo se tornou loucura, aí irmãos, é o que o diabo mais gosta de fazer, é quando você olha para você no espelho, e você não consegue enxergar a verdade sobre quem você realmente é, e é isso que o diabo faz, ele primeiro faz você excluir Deus do seu raciocínio, depois ele te deixa perdido, obscurecendo o seu coração, depois você não sabe mais nem se reconhecer, você não sabe quem você é, e o versículo 22 vai dizer assim ó, eles pensando ser sábios, se tornaram loucos, a sabedoria deles se tornou loucura, e eu vejo isso como uma sequência tão pesada, porque logo em seguida do versículo 23 começa o pecado que Deus sempre abominou, que é a idolatria, porque aí irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos, todo ser humano na face da terra, todo, sem exceção, esses mais de 7 bilhões de pessoas que existem hoje, caminhando sobre esse globo terrestre, todo ser humano tem um Deus, todo, todo ser humano tem um Deus, sem exceção, porque isso está intrínseco, na vida de todos nós, o nosso coração sempre almeja por isso, todo ser humano tem um Deus, e o problema que estava acontecendo aqui e que acontece com toda a humanidade, é que a maior parte das pessoas prefere o Deus que não é correto, muitas vezes o Deus, o seu Deus pode ser o dinheiro, o seu Deus pode ser os seus filhos, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, ou pode ser você mesmo, mas todo ser humano tem um Deus, todo ser humano tem um Deus, todo ser humano tem um Deus, e no versículo 23, eu fico pensando, a gente se considera tão sábio, a gente sabe que existe um Criador e um Deus, aí a gente começa a criar imagem, e começa a adorar essas imagens, olha a sabedoria do homem, e aí é quando Deus fala que Deus fala, que o resultado, de todo ser humano que rejeita Deus, em Romanos vai falar assim, Deus os entregou, e esse entregou aí, tem sentido de abandonou, é como se Deus olhasse para mim, faz tudo o que você quer, todo ser humano sem exceção, todo, todo ser humano sem exceção, no seu coração, tem desejo de fazer o que é errado, tudo, você sabe o que diferencia, eu e você, dos assassinos, estupradores, serial killers, você sabe o que diferencia a gente dessas pessoas, a única coisa que diferencia a gente dessas pessoas, é que eles, Deus permitiu que eles fizessem o que eles quisessem, e eu e você, Deus ainda segura nas suas mãos, eu e você, Deus ainda olha para o Francial e fala assim, não, eu vou refreiar o desejo do Francial de fazer o que é errado, eu vou segurar ele mais um pouco na minha mão, porque eu tenho um plano na vida dele, irmãos, isso é maravilhoso, é a única coisa que não diferencia dessas pessoas, muitas vezes a gente acha que a gente é mais, eu sou escolhido, Deus nos escolheu, amém, eu creio, Deus nos escolheu, mas Deus tem me segurado e tem te segurado nas mãos dele, quando vem aquele hinto de fazer o que é errado, Deus refreia você, é como se Deus pisasse no freio do Francial e falasse assim, Francial, vou te segurar um pouco agora, porque se eu deixar você fazer o que você quer, o seu destino é o inferno, e não existe exceção, irmãos, não existe exceção, então, para corroborar um pouco com tudo isso, eu estou falando aqui para você, que o resultado da rejeição a Deus, é Ele nos entregando a nós fazermos o que a gente quer, faz lá o que você quer, você não quer isso, o teu coração não está cheio disso, não é o desejo que você tem, então vai lá e faz, alguém abre comigo aí, Salmo 81, e outra pessoa abre em 2 Tessalonicenses, Salmo 81, o verso 10, do 10 até o 12, 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do 9 ao 12, olha aí, Paulo não está trazendo aqui nenhuma novidade para nós não, tinha gente que estava achando que Paulo estava pregando um novo evangelho, mas Paulo não estava pregando um novo evangelho, o que a Amanda acabou de ler aqui de Salmos, é Deus falando assim ó, o povo de Israel, queria me seguir, o coração deles era obstinado, então, eu simplesmente deixei eles fazerem o que eles queriam fazer, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar, e por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creio, para que creio no mentir, para que sejam julgados todos, os que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, olha aí, olha o que Paulo está falando na Sessalonicenses, olha, Deus, o próprio Deus, mandou para vocês o erro, porque era isso que você queria, o seu coração estava cheio disso, você não quis a verdade, eu te dei oportunidade, Deus sempre dá oportunidade, aqui, Paulo está falando o seguinte ó, esquece essa história, de inocente, não existe ninguém inocente, não existe ninguém inocente, e essas pessoas que estão aí fora, fazendo barbaridades, desrespeitando a Deus, de todas as formas, você pega e fala, às vezes, eu até prefiro que não me mande, né, às vezes as pessoas me mandam uns vídeos, umas pessoas falando umas coisas de Deus, fazendo umas coisas contra Deus, eu prefiro que nem me mande, mas, às vezes, quando a gente vê isso, dá tanta revolta na gente, a gente, às vezes, fica pensando assim, por que Deus não fulminha essa pessoa, por que Deus não, no meu coração fala, né, por que Deus não mata essa pessoa, olha como ela é desrespeitosa, mas, estudando, irmão, para trazer a palavra para os irmãos hoje, eu consegui compreender uma coisa, que a mão de Deus está alta, sabe como a mão de Deus está alta, falando assim, faz, faz mais, erra mais, peca mais, porque o dia do teu julgamento está chegando, pode ir, vai, faz, pode ir, eu deixo, faz, é isso que Deus está falando, Atos 7, 41 e 42 E naqueles dias, fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos, Mas, Deus se afastou, e os abandonou, para que não servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas, Porventura, me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto, por quarenta anos, ou em casa de Israel? Olha aí, fizeram o bezerro, Deus não poderia ter destruído o bezerro? Né? Deus poderia, no seu imenso poder, poderia ter destruído o bezerro, E falaram, aqui não, aqui quem é Deus sou eu, Sou eu que sou Deus aqui, bezerro não, Mas o Aldo leu, Que Deus virou as costas e falou assim, quer adorar o bezerro? Adora? Eu vou ter quarenta anos aqui, para abrir sepultura no deserto para vocês, Pode adorar o bezerro? Tanto que o resultado disso, Foi que, naquela geração, De mais de dois milhões de pessoas, Apenas dois, Conseguiram alcançar a promessa que Deus tinha feito, Isso traz para nós um temor muito grande, E eu estudando isso aqui, eu falei, Deus, Não me abandone, Não me abandone, Me ajude a te servir, Porque eu preciso, Diante de tudo isso, E eu estou falando aqui para os irmãos, Eu estou dando uma introdução para os irmãos, Para a gente entrar no texto, Diante de todo esse cenário, Das pessoas, Da humanidade, Rejeitando a Deus, Dizendo assim, Olha, eu não quero, E Deus falando assim, Tá bom, se você não quer, Faz o que você quer então, Do versículo 29, Até o versículo 31, De Romanos 1, Se você chegar na tua casa e ler, Eu não vou pedir para ler, Porque o meu tempo está se esgotando, Mas se você chegar na tua casa, E ler Romanos 1, Do 29 até 31, Você vai ver lá, Que tem 21 pecados, Listados, Eu contei, São 21, Listados lá, Resultado, De quando o homem rejeita a Deus, E, Esses pecados estão lá, Paulo faz uma lista e fala, Eles são, Presunçosos, Eles são mentirosos, Eles são amantes de si mesmo, Eles não tem misericórdia, Deus os entregou, A tudo isso, Faça, E aí, Eu chego no final do capítulo 1, E aí eu queria que vocês lessem, Porque acho que é um versículo, Que chega até, Doer no coração, Alguém lê para mim, Romanos 1, Trinta e dois, E aí eu entro, No texto que a gente vai, Falar essa noite, Eles sabem, O mandamento de Deus, Diz que aqueles, Que fazem essas coisas, Merecem a morte, Mas mesmo assim, Continuam a fazê-las, E pior ainda, A prova, Os que fazem, As mesmas coisas, Que eles fazem, Sabe o que é isso aí irmãos? O versículo trinta e dois, Dá até vontade de chorar, Como você vê, Isso é um estado irreversível, É um estado irreversível, E aí eu entro, E aí eu entro, E aí eu entro,